Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem, acesse uninassal.edu.br ou ligue 4029734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Uninassal. Oferecimento Uninassal e Titi Jutos, formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E hoje é muito especial, porque inclusive é hoje. O meu querido amigo Marcão, que está sentado ali, ele sempre, todo ano, ele me traz as pessoas, algumas pessoas, que foram homenageadas do famoso prêmio Selma Bandeira, que acontece hoje à noite, segunda-feira, lá na Casa da Indústria. E realmente a classificação, a qualificação dessas senhoras, dessas senhoritas, dessas mulheres, de um modo geral, que são, que recebem o prêmio Selma Bandeira, isso é o mais importante de tudo. E você, viu Marcão, sempre está de parabéns em relação a isso. Eu estou recebendo duas personalidades dessas agora. No primeiro bloco desse programa e no segundo bloco estarei recebendo mais duas. uma delas, que eu já conheci, já tinha recebido no programa, por favor, pegue o microfone. Ana Ora. Está ligado, está ligado, está ligado. Não precisa ver se é dele. Ana Ora, como vai você? Estou bem, Geraldo. Agora vereadora. Agora vereadora por Maceió. E Maceió vai esperar muito de você, viu? É, o pessoal pode aguardar uma vereadora nova, com sangue novo, né? E querendo realmente honrar os 6.517 votos que eu tive do meu povo aqui de Maceió. Muito boa a votação que você teve, inclusive. É onde a gente até discute, viu, Ana Ora, essa questão de coligações. Até que ponto elas valem ou o que deve valer seria a votação por maior número de votos? O que você acha? Pois é, eu fico muito feliz porque nesse novo projeto, que em 2022 vai haver mudança, né? Então, se realmente por número de votos eu seria a 19ª vereadora... Estaria eleita. Estaria eleita. São 21, né, aqui em Maceió. Você ficou como suplente de quem? Eu fiquei como suplente de 5. De 5? De 5. É mesmo? Você era a 6ª suplente? Eu era, na verdade, não, eu sou a primeira suplente de 5 vereadores que já tem mandato. Ah, que já tem mandato. É, que estavam hoje, né? Quem saiu agora? O Galba Neto. O Galba Neto, que foi assumir o Instituto do Consumidor. Isso, hoje ele está como diretor-presidente do PROCON. Não, não é o PROCON mais, né? Agora mudou de nome, né? É o Instituto de Defesa do Consumidor. Isso. Virou uma autarquia. Virou uma autarquia. Muito bem, Ana, eu espero que você na Câmara de Vereadores faça o maior sucesso do mundo. Porque a gente espera realmente isso, que você leve para dentro da Câmara de Vereadores a sua experiência de empresária que conhece os dois lados. Isso. E de empresária que lida com não sei quantos condomínios aqui. Muitos condomínios, mais de 1.200 funcionários. Não é brincadeira o negócio desse. Então sabe o que é o problema social das pessoas, não é isso, Anaora? Sim, sim, principalmente assim, no meio político, caminhei muito por assim. essa Maceió, desci muita grota e vi que realmente o povo de Maceió precisa de um representante. E o que é receber o prêmio Selma Bandeira? Me conta. Hoje à noite o negócio pega. Geraldo, na verdade eu já recebi. Já recebi uma vez. Já recebi. E agora eu vou estar lá premiando as mulheres. Que coisa boa. Eu vou estar lá junto com mais algumas mulheres, eu vou estar oferecendo o prêmio Selma Bandeira. Não, mas eu não perguntei errado. Porque você já recebeu o que é receber. Receber é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. Essa é uma bandeira realmente, hoje né, quem conhece sabe a história dessa mulher política. Exatamente. Uma mulher que realmente trabalhou e desenvolveu muito para o nosso estado. Bom, agora junto com você está aqui no nosso programa uma desportista, proprietária também, empresária também. E uma empresária valente porque está com a Velu Internet, que não é brincadeira enfrentar as gigantes por aí. E ela está enfrentando junto, que é a Valana Cavalcanti. Tudo bem Valana? Pega o microfone por favor. Ah não, me dê a mão. Tudo bem Valana? Tudo bem. Que prazer receber você. Eu que digo, pra mim é uma honra. Você é desportista em que área? Eu faço crossfit, pratico algumas corridas. Às vezes eu remo, faço stand-up. Ô coisa boa, remar. Ô que coisa boa. Você me levou a minha juventude quando eu remava na Lagoa Rodrigues Freitas no Rio de Janeiro. Não era bom? Isso é muito bom. Mas o meu é de stand-up, né? Certo. Numa prancha. Que a prancha, que hoje é super moda, né? Isso. Não é isso? Agora me fala um pouquinho sobre a evolução da internet no país e como é ter uma empresa que fornece internet. É por rádio ou é... Não, hoje é a Velu, né? A Velu Telecom. Nós já estamos em quatro estados. Na Bahia. A partir daqui? Alagoas, Pernambuco, Sergipe. Então, nós estamos em quatro estados. E toda a nossa rede já é na fibra ótica. Na fibra ótica. Na fibra ótica. Muito bom. Nós já estamos... É a melhor maneira, não é? É. Já estamos concorrendo diretamente já com as gigantes, né? Que chamam as operadoras. É verdade. A fibra ótica é problemática em relação à instalação, não é? Sempre dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado final é maravilhoso. É permanente, né? A fibra ótica é uma das tecnologias que veio para ficar. Então, está substituindo todas essas outras rádios. Com certeza. Os cabos. Me lembro agora a coisa de um ano e pouco atrás, dois anos e pouco, eu era diretor de comunicação no Tribunal de Contas e nós montamos a TV Cidadã lá. E nós colocamos fibra ótica da torre para lá e foi uma maravilha. Não temos nenhum tipo de problema. Até hoje, o pessoal que ficou no meu lugar não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Isso. Inclusive, o Tribunal de Contas é meu cliente, né? É, seu cliente. Eu sei disso. Mas não sei se foram vocês que instalaram a... Ah, não sei. Não me lembro agora. Faz muito tempo? Dois anos. Sim. Foram vocês? Foi, exatamente. Foram eles que instalaram. Exatamente. Inclusive, até pronto. Agradeço de público a rapidez com que vocês fizeram aquele trabalho. Obrigada. Foi muito interessante. Não é? Obrigada. Nosso querido amigo Sidraque, que faz a relação com vocês. Isso. Não é isso? Isso. O que é receber o prêmio Selma Bandeira? Me conta. Para mim é uma honra. Eu me sinto até uma criança em questão de sabedoria e conhecimento em relação a essas mulheres tão grandiosas, importantes. E eu fiquei até surpresa, apesar de que as mulheres hoje querem um reconhecimento. Não é isso, vereadora? E a gente quer que o nosso trabalho seja visto. E eu fiquei feliz porque vi que um trabalho de anos começou a ser visto. Então, para mim, esse prêmio é uma honra de saber que o meu trabalho é reconhecido. Perfeito. Não, eu acho, veja bem, eu queria até colocar isso. A questão da mulher hoje, eu acho que a mulher, a empoderada mulher, para usar o termo que está sendo tão usado agora, ela faz parte de uma simplicidade de vida, que é muito importante. Não importa se ela é uma pessoa da alta sociedade ou se ela não é, se ela é uma super empresária ou se ela é uma média ou pequena empresária. Não importa. Eu acho que o que importa é aquilo que vem de dentro dela para ser premiada. Todas elas têm a sua importância. Têm a sua importância. Qualquer atividade que elas executam tem uma importância e elas precisam acreditar nisso e valorizar esse trabalho deles. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tem que ser a primeira a valorizar o seu trabalho. Exatamente. Você imagina, por exemplo, vou provocar a Ana Hora, quantas mulheres hoje, nesta cidade de Maceió, elas estão pensando assim, nossa representante Ana Hora agora é vereadora. Será que ela vai fazer pelas mulheres, pelo povo de um modo geral? Hein, Ana Hora? Não é bom saber que tem tanta gente nessa ansiedade de ver o que você vai realizar? Geraldo, realmente é assim, né? E ainda mais, responsabilidade grande, esse mês, o mês da mulher, né? O mês da mulher. É, mês de março, o mês internacional das mulheres. Claro, claro. E eu também fico muito feliz porque hoje, quando eu cheguei lá na Câmara, existe também vereadoras mulheres. Você já tomou posse, né? Tomei posse. Muito bem. Pois é. Então hoje existem outras vereadoras lá, levantando a bandeira, lutando para que realmente assim, hoje ser mulher, eu acredito que está bem melhor, né? Porque realmente nós, cada dia mais, o valor da mulher, ele realmente está chegando e está sendo reconhecido. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que feliz vai ser o dia em que a igualdade seja realmente total e absoluta. Não existe mais essa de gênero, não existe mais isso. Não, não tem porquê. Homem e mulher tem que ser a mesma coisa e ter os mesmos direitos. Pois é. E por isso que eu convoco as mulheres para que realmente elas estejam mais engajadas na política, que elas realmente se envolvam mais. Porque a gente sabe que as mulheres, não desmerecendo os homens de jeito nenhum, mas as mulheres elas têm mais o raciocínio mais de pensar. Exatamente. Ana Hora, primeiro eu quero agradecer você ter vindo a esse programa, lhe dar os parabéns pelo que você vai receber. Não, você vai receber, não, você já recebeu, você está indicando inclusive outras lá, você vai estar nessa festa grandiosa, mas sobretudo desejar que você faça um belíssimo mandato. E já convidar você, aí sim, como vereadora, para um bate-papo comigo, só eu e você meia hora. Será um prazer, será um prazer. E também fico muito feliz porque este é o primeiro ano que vai ser também dado esse prêmio em memória, a Claudinha. A Claudinha. Do Divina Gula. É verdade. É, então... Nós estamos agora, ainda há pouco, nós estamos, eu estava perguntando ao Alambar sobre como é que está o Divina Gula, ainda com essa sensibilidade da ausência dela. Pois é, né, a gente chega lá e a gente sente a presença dela ali. É verdade. Então, realmente assim, essa homenagem que o Marcão está fazendo, realmente, e a família permitindo, é algo muito... E ainda mais no mês de março. Obrigado, Ana Hora, por ter vindo. Obrigada a você, Gerardo. Bom, Valana, com você também. Eu queria até, num outro bate-papo também, conhecer melhor como é que funciona essa coisa da tecnologia de fibra ótica e disso e daquilo. E como é... A internet caiu, fez acontecer. Não, mas por que aquilo vai... Mas no meu prédio, não sei o que... Muita confusão, não é não? Ainda sim. Ainda sim. Ainda sim. Como é uma tecnologia... Me deu o tempo. Não que ela seja nova, mas ainda poucas pessoas utilizam. Então, hoje a gente está apresentando ele, né, à sociedade, ao mercado e ele tem sido aceito. Muito bom. Muito aceito. E com excelente qualidade. Valana, meus parabéns por estar recebendo o prêmio Selma Bandeira. Selma Bandeira, o nome é maravilhoso. Selma é muito importante, né? Não é? Selma foi uma mulher muito importante. Muito importante. Uma lutadora, né? Então, receber um prêmio com o nome dela, fantástico. É uma honra. É uma honra. Principalmente mulher. Saber que ela foi uma lutadora. Verdade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos receber mais premiadas do prêmio Selma Bandeira. Não é, Marcão? Vamos receber mais gente do prêmio Selma Bandeira. Não é sem dúvida alguma. Eu quero lembrar vocês da Uninassal. A Uninassal é esse centro universitário espetacular que está cada vez mais à frente do seu próprio tempo e fazendo com que o Uninassal e o Tite juntos formem vencedores. Não é? Não. Vamos em frente. O Sebrae Alagoas orientando o pequeno empresário. Ele que é especialista em pequenos negócios, fazendo com que o pequeno e o médio empresário sigam cada vez mais em frente. E eu sempre digo, no meu conselho ao pequeno empresário, ao microempreendedor, sobretudo, não faça o seu negócio achando que porque você é um microempreendedor você está pronto. Não. Não está. Procure toda a orientação do Sebrae. Não custa nada. Nada. Ele vai lhe orientar e lhe orientar muito bem para que você seja amanhã um grande empresário. Isso é o mais importante. A imprensa oficial Graciliano Ramos atendendo o Diário Oficial e toda a gráfica do governo e atendendo a iniciativa privada também. Inclusive, o meu livro mais recente foi impresso lá, pela parte da iniciativa privada, porque eu jamais me loculetaria de qualquer coisa em termos de governo. Então, é porque existe a parte voltada para isso. Para revistas, para jornais, para tudo que você imaginar, impressos, etc. Tem livros. Está certo? Imprensa oficial Graciliano Ramos e com alta qualidade. Bodega do Sertão e Filé do Zezé dividindo. Uma semana na Bodega do Sertão, outra semana no Filé do Zezé, o Bate-Papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lide para crescer com ela. Crescendo, Crescendo, tanks e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vai acontecer a entrega do prêmio Selma Bandeira. Vocês já viram duas das homenageadas aqui hoje do primeiro bloco, vão conhecer mais uma. Mas antes eu vou conversar com o meu querido Marcão, que é o organizador dessa festa. Há quantos anos, Marcão, como vai você? Obrigado, Geraldo, pelo espaço, pela divulgação do prêmio. São oito anos, estaremos comemorando oito anos da criação do prêmio Selma Bandeira. É uma coisa que nos honra muito. O prêmio Selma Bandeira é muito importante. Para a sociedade alagoana, brasileira, a gente cada vez mais está tentando encorpar, agregar coisas boas para ele e fazer com que ele realmente se torne um prêmio nacional. Sem dúvida. Desde o início foi o nosso maior objetivo. Foi sua vontade, não é? Todas elas, e da Fafá também, todas elas mulheres fortes, expressivas, em diversos segmentos. Verdade. Importante da nossa sociedade alagoana e brasileira. E dia 26, no caso hoje, estaremos realizando o prêmio Selma Bandeira no auditório da Federação das Indústrias, a partir das 20 horas, do qual eu aproveito para reforçar o convite a toda imprensa falada, escrita, televisada, de Alagoas, que se façam presentes. Até porque é um momento solene, anual, que a gente faz tudo com muito carinho, com muito, sabe, prazer. E é um momento esperado por todas elas. É um momento de grande emoção, não só pra gente que realiza. Eu e a Fafá Rocha, ou seja, somos da Eventuz. E todas as homenageadas também, até porque as famílias se fazem presente também. É, exatamente. Na emoção. É uma festa bonita. É uma festa bonita. É uma festa bonita. E muitos perguntam, poxa, como é que você faz essa pesquisa? Nós fazemos essa pesquisa seis, oito, dez meses antes. Não importa, eu posso estar num restaurante, num bar, num hotel. Claro, claro. Na praia, alguém vai chegar sempre, mas me informar, Marcão, olha, lembrei de você, tem uma pessoa assim que eu gostaria de falar. Como é que você, por exemplo, chegou a uma mulher, importantíssima na sua missão, que é a gerente de assistência técnica da oficina Blumari. Oficina Blumari, não é brincadeira, não é negócio desse não. É, estava eu fazendo uma visita. Como é que você chegou a ela e ela se chama Maria Cristina? Que está aqui do nosso lado. Está aqui não, está do nosso lado não. Está entre nós dois. Isso, isso. Ah, fazendo a grande separação. Eu cheguei. Tudo bem, Ana Maria Cristina. Através de um cafezinho, que eu estava, assim que acontece naturalmente, algumas indicações, algumas importantes indicações. Conversando com a Magui, que é administrativa e financeira lá da Blumari. E daí, minha amiga também, conversando com o Prêmio Salma Bandeira, explicando o que era o prêmio, naturalmente, falou, Marcão, tem uma pessoa aqui que você conhece, que tem uma expressão, uma das poucas no Brasil. Eu falei, peraí, quem é? É, 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 é. Já me chamou a atenção. Maria Cristina, a Cristina que você conhece. Não? Posso falar não ainda? Eu quero mostrar logo ela. Maria Cristina, que prazer receber você. Obrigada por estar sendo homenageada, né? É, eu acho sensacional. E está representando a mulher, principalmente, esse prêmio, Salma Bandeira, uma das mulheres mais importantes aqui de Alagoas. É verdade, é verdade. O papel dela foi de grande, de suma importância, né, pra gente. É verdade. Mas eu me sinto assim, do longeada, viu, Marcão? Por lembrar de mim. Era o que eu estava dizendo nas homenageadas do primeiro bloco. O Marcão foi muito feliz quando ele criou esse prêmio, porque o nome Salma Bandeira é um nome eternizado já, nessa altura do campeonato. Então, realmente, eu acho que as homenageadas devem se sentir realmente homenageadas, não é, Maria Cristina? Representando o Salma Bandeira, sim. Não é verdade? Me sinto muito. Agora, me conta como é que você chegou à função que determina a sua vida hoje, profissional. Eu comecei há 30 anos atrás, ó, tem um tempo. Foi mesmo? Não foi. Não conta pra ninguém. Eu comecei, é... A minha idade... Diminua pra 15 anos. Comecei novinha, né? Ainda era bebê. E aí eu comecei na concessionária Volkswagen, aqui, Marcelo, do antigo Nivaldo... Sim, sim. Nivaldo Tenório, né? Perfeito. E aí comecei, depois trabalhei, fui pra outra concessionária Fiat, no setor de garantia, e eu me apaixonei por peça, né? Eu achava, assim, a função das peças. Então, uma bomba de combustível, um motor. E eu fiquei, assim, apaixonada. Mas o que eu pude perceber é que a mulher, ela era muito, assim, discriminada. Então, e é interessante que você sente, assim, discriminação, às vezes, até pra própria mulher, né? Porque aí o homem olha, assim, você vai dar um diagnóstico, aí ele faz bem, assim, e você entende disso? Ah, que coisa genial. É, eu disse, sim. Porque, assim, por exemplo, uma coisa bem simples, assim, o ar-condicionado, ele para de funcionar. E você diz, é uma sujeira no corpo borboleta. Assim, mas como? Aí ele manda a mensagem errada para a central, e a central, por sua vez, não aciona o compressor. Perfeito. Ah, uma sujeira, ocorre isso, uma condicionada, ocorre, eles ficam, assim, com uma canhada grande, e mais assim, eu estou aqui. Já que você é apaixonada por peça, eu tenho, eu não posso deixar de fazer uma pergunta a você, posso? Diga, se eu souber fazer, eu posso. Porque o mercado de peças de automóveis, isso aqui não é aqui, é em qualquer lugar, é no Recife, é em todo lugar. Ele é tão escasso de estoque, e você, às vezes, precisa de uma peça, espera até 30 dias por uma peça. A gente teve isso, tem um problema, assim, hoje não, né, que caiu muito, assim, a questão de vendas, né? Mas antes você tinha o quê? Uma grande demanda para você colocar carro no mercado, e o fornecedor, ele não tinha condições de atender a montadora e o concessionário. Muito bem. Então, ele preferia atender a montadora, e a gente ficava esperando as peças. Apesar de que é lei, né? Você tem que ter, a montadora, ela tem que ter... Todas as peças. Todas as peças à disposição por 10 anos. É, por 10 anos. É, não é brincadeira o negócio dele. Mas aí você tem que administrar também o estoque de peças na concessionária, né? Exatamente. Você não pode ter, por exemplo, um carro que já sai de linha, você ter todas as peças dele. Claro que não, claro que não. E também existe uma conjugação das concessionárias entre si. Elas se ajudam, não é? Sim, sim. Eu falo do meu produto, né? É Fiat, a gente tem um caça-peça. Com certeza. Então a gente procura ver essa peça em todo o Brasil. Ah, que lindo, caça-peça. Em todo o Brasil. Quando você não consegue ter no estoque, você procura em todo o Brasil. Vamos falar em caça-peça, meu caro Marcão. Você foi um caçador de primeira, né? Porque realmente você estava contando a história. Encontrar a Maria Cristina e trazê-la para o Prêmio Selma Bandeira foi uma novidade dentro do Prêmio Selma Bandeira. Sim, é um diferencial. Um diferencial. É um diferencial. Espetacular. Para nós é importante, até porque o prêmio nunca entre naquela famosa mesmice. Você está esperando o que vai acontecer. Exatamente. O meu papel com a Fafá é uma obrigação profissional de fazermos o prêmio sempre diferente anualmente. De mudarmos qualquer coisa. E você consegue. Graças a Deus a gente tem conseguido, com a força de Deus, com a força dos apoiadores. Amém. Sem eles não conseguimos fazer nada. Por exemplo, a Ana Hora, que acabou de fazer uma entrevista com vocês aqui falando sobre o prêmio, é uma das maiores incentivadoras. Recebeu o prêmio. Que bom que ela tem recebido o prêmio, até porque ela entendeu a importância do prêmio e a necessidade de existir o prêmio Chama Bandeira para ser esses reconhecimentos. Então, o patrocinador entende. Doutor José Carlos Lira, presidente da Federação das Indústrias, sabe? Ele faz questão de saber quem serão as homenageadas. Ele fica assim, lisonjeado de que esse prêmio acontece realmente na Federação das Indústrias. Traz para ele essa importância. Isso é muito importante. Um homem da finura, da importância dele para Alagoas, compreender essa necessidade de homenagear grandes mulheres, eu posso dizer que é quase raro. Existem outros homens também em Alagoas. Melhor ainda no mês das mulheres, no mês de março. Lógico. No mês de março. É por isso que criamos o prêmio, porque surgiu uma ideia. Agora, eu vou dar uma ideia a você, no próximo ano, em relação a mim. Ok? Certo. Por favor, no próximo ano, não me peça espaço do bate-papo, não. Não? No próximo ano, nós vamos fazer um Almoçando com a Notícia com oito mulheres. Nossa senhora, que coisa boa. Uma hora e meia de programa para que cada uma desenvolva o seu potencial junto ao nosso telespectador. E não só num bate-papo, resumido ao máximo, a quatro mulheres. E você vê que esse ano, a Fafá, foi a ideia da Fafá mesmo, mesmo sendo, estivesse sendo uma grande amiga, uma grande incentivadora do nosso trabalho, a Claudinha do Divina Gula, nós faremos a primeira homenagem em memória. Será para a Claudinha, que infelizmente nos deixou recentemente, Claudinha, que foi dona do Divina Gula, uma mulher visionária, uma mulher empreendedora, que lutava bastante, que lutou bastante, inclusive incentivou que outras empresas, outros restaurantes viessem se instalarem aqui em Alagoas. Papioca daqui é demais, né? Demais, bom é demais. Eu parei de comer porque tinha que parar mesmo. Mas aí você fica com o olho grande e acaba sendo pego com... Sim. Não é? É. Bom, Maria Cristina, eu quero fazer um convite a você. Ele falou em diferencial. Eu vou falar em diferencial também. Eu quero convidar você para fazer um bate-papo comigo, só eu e você. E não tem nada a ver com o Prêmio Selma Bandeira. É para você explicar para nós como é esse dia a dia de uma mulher inserida num público que normalmente é um público masculino. Sim, é. Legal? Legal. Vamos fazer isso? Vamos. Pronto. Então, aguarde carta, como a gente disse. Eu quero agradecer muito a sua presença. E dizer que meus parabéns por você ser uma das homenageadas do meu querido Marcão. E a você, Marcão. Dizer que você sabe que sempre conta com a gente. E principalmente com essas suas iniciativas, eu tenho a honra de já ter recebido também o Prêmio Odete Pacheco. Isso. Não é? Está com muita honra numa das minhas prateleiras lá em casa. Foi bonito. Foi muito bonito. E dizer que você conta sempre com a gente para isso. Eu não sei se dará tempo. Eu queria poder anunciar as vencedoras. Nós temos um minuto. Um minuto. Ah, não vai dar tempo. Só vou falar que são 18 grandes mulheres. Em memória. 17 mais um em memória contando já com a homenagem da Claudinha. Mas tem grandes mulheres fortes. Só para ter um diferencial assim, igual a Maria Cristina, tipo uma merendeira que saiu de Delmeiro Governo. Maravilha. De Santa Bandeira. E se tornou um antropóloga. Muito bom. Sérgio Ana Santos também será homenageada. O prêmio é homenageado. Daquela pessoa mais humilde que venceu, àquela pessoa mais lá de cima que também conseguiu vencer. Não tenha dúvida. O prêmio é igual para todas. Não, não tenha dúvida. A nossa obrigação é reconhecimento. Olha, os patamares não importam. O que importa é a flexibilidade da mulher no mundo de hoje. É isso que importa. É, e agradecer a Cláudia Simões, secretária de Estado da Mulher. Ela é fundamental para a realização desse prêmio. A deputada federal Rosinha também. É uma grande empreendedora no prêmio de Salma Bandeira. A Diagnose também. Com certeza. Enfim, todas que colaboraram para a existência do nosso prêmio. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado mesmo. O convite está feito e eu vou ligar para você. Depois a gente vai pegar os telefones, tudo direitinho aqui. Já está aqui. Ok? Tá bom? Obrigado, Marcão. Nada. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Sucesso. Amém. Deus está com a gente. Muito sucesso hoje à noite. Ok. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que que é ele, ó. Ele. Quando ele manda dizer que é ele que manda, os encontros estão marcados e pronto. Até lá, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 5700 800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.